Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar uma linda Jeep Renegade Sport 1.8 automática do ano 2018 com uma quilometragem de apenas 31 mil quilômetros rodado pessoal e revisões feitas na Jeep, beleza? É nova em folha, até coloquei o laço vermelho para te entregar, hein? Tá aqui ó, te esperando, tá carente, precisa de um dono novo, vamos que vamos. A Jeep é um carro que sempre vendeu, né? E quem fala mal do carro pessoal, aquele camarada que não tem uma Jeep na garagem, tá? É um carro que tá sendo campeã de venda, sempre foi, tá? É uma SUV de uma motorização 1.8, já dá para avistar aí, lá tem o sensor de estacionamento traseiro. Essa aqui especificamente é nova em folha, era de uma mulher, tá? O Step nunca usou, olha só, tem até o selo. Zeradinho, nova em folha de ponta a ponta, tá? E para quem não sabe, né? É um carro alto, é um carro forte, robusto, a suspensão preparada para rodar aqui nas buraqueiras de São Paulo, se consegue andar na terra e vice-versa, tá bom gente? E ele surpreende, né? Com o nível de segurança, que tem o alarme antifurto, tem o controle de estabilidade, farol de com regulagem interna, limpador e elevador do vidro traseiro, repetidores de setas laterais, lutos de condução diurna, isofix para fixação, cadeira infantil, assistente de partida em rampa, legal, hein pessoal? Sensora de estacionamento traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, isso é muito legal, às vezes você vai pegar a estrada, precisa calibrar, ele te avisa no painel, tá? Travamento central das portas, né? Dianteiras e traseiras, luz de neblina traseira, farol de neblina, contorno de tração e muito mais pessoal, e muito mais. Olha o interno do automóvel, novo em folha, inclusive o painel dela é do soft touch, é um painelzinho emborrachado, para não vir muita vibração para dentro do carro, muito barulho, o freio de mão eletrônico, caminhão automático, volante multifuncional, tem um piloto automático com o controle de velocidade, inclusive, vou mostrar para vocês a motorização do carro, que é um motor em 1.8, o carro tem a garantia de 3 anos, revisão dela é inclusive preço justo, inclusive a bateria foi colocada basicamente semi-nova, da marca Moura, é isso aí, carro pronto e entrega aqui na rua de Jucopreto 734, Tatuapé, São Paulo, meu nome é Daniel, fico à sua disposição, e não esquece de seguir a página aí pessoal, para você não perder a oportunidade, valeu, obrigado.